A Fazenda 2021, Lesiano decide entrar com dois processos contra Nego do Borel, Goiás News. Notícias, sem mais delongas, vamos lá, Nego do Borel está no centro de uma grande polêmica. Após ter sido expulso de A Fazenda 2021, acusado de suposto estupro de vulnerável, o cantor também responderá dois processos abertos por Lesiano e Gutiérrez. A UOL, o advogado de Hortuzal informou que os processos devem apurar responsabilidades, no âmbito civil e criminal, com relação a ataques à honra da ex-P.O.A. Ela foi a primeira eliminada do programa, nesta semana. Nego do Borel, cabe lembrar, zombou da aparência de Lesiano e Gutiérrez e a comparou com o personagem Coringa. O funkero chegou a fazer uma imitação da ex-colega de confinamento mudando sua afeição para se assimilar, de forma pejorativa, ao rosto da P.O.A. A motivação é pelo fato da seriedade da suposta brincadeira, sendo que a dor e o sofrimento é da Lesiano e não dele. Vale lembrar que as mulheres são maioria entre as vítimas de ciberbullying, disparou a defesa dela. O advogado declarou, o comportamento do Nego do Borel, imitando Coringa e associando a imagem de Lesiano. Em rede nacional, gerou um ciberbullying, de forma sistemática e repetitiva, principalmente nas redes sociais. Inúmeras publicações e comentários a ridicularizaram em razão dele por conta dos procedimentos estéticos mal sucedidos, propiciando maior sofrimento a nossa cliente, completou o advogado, que deve protocolar os processos durante a próxima semana. Na sexta, 24, durante o papo da modelo com Rodrigo Faro, ela detonou o famoso. A ex-P.O. distribuiu plaquinhas com adjetivos aos colegas e deu três para Borel, de mentiroso, dissimulado e insuportável. A modelo, então, decidiu explicar o motivo de suas plaquinhas ao fã que ele relembrou o episódio em que ele a imitou e zombou de sua aparência. Em relação ao fato de dissimulado e mentiroso, eu já te falei isso, que às vezes eu não sei quando você está sendo verdadeiro ou quando você está realmente fazendo VT. E outra coisa, aquela história que você falou, ah, parecia o Coringa, cuidado com essas suas palavras. A gente ri, mas eu sei o que eu já sofri com relação à estética, cuidado com as coisas que você fala. Mais empatia em relação a assuntos de estética. Não só comigo porque às vezes a brincadeira machuca, cuidado com as suas brincadeiras. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas. Às vezes a pessoa está rindo, mas por dentro está sangrando. Então, cuidado para você não fazer bullying com ninguém, ferir os sentimentos de ninguém, desa... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.